Portal Fosão do Madeira Manda a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao sol do meu marido A mulher tá muito louca Mostrando o ar a beba Ninguém fica parado Quando começa a cornetar Escuta o lado da mãe Vai te finalizar Joga no bobo batata Quando a cornetinha tocar Escuta o lado da mãe Vai te finalizar Joga no bobo batata Quando a cornetinha tocar Então joga, joga, joga Joga em pobozão Então joga, joga Joga em pobozão Então joga, joga Joga em pobozão Então joga, joga, joga Joga em pobozão Manda a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao sol do meu marido Então a mulher tá muito louca Mostrando o ar a beba Ninguém fica parado Quando toca a minha corneta Escuta o lado da mãe Vai te finalizar Joga no bobo batata Quando o ar lhe toca Escuta o lado da mãe Vai te finalizar Joga no bobo batata Joga no bobo batata Joga, joga, joga Joga em pobozão Então joga, joga, joga Joga em pobozão Joga, 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 joga 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 Joga, joga, joga Joga, 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 joga 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 Obrigado.